Para mim é um privilégio estar aqui, eu quero deixar registrado que para mim não é normal ministrar a palavra com o pastor Márcio Valadão assistindo. Eu estava falando com ele ali que muita coisa que aconteceu na minha vida e na minha família a gente recebeu quando era adolescente sentado aqui, a gente vinha do Rio de Janeiro dirigindo meu pai sempre insistindo com a gente, tinha uma conferência, meu pai botava a gente dentro do carro um palio todo velho que ele tinha, todo arrebentado, aí vinha dirigindo para cá, botava a gente sentado ali eu e meus irmãos, e a gente ficava escutando, e eu lembro de uma mensagem que eu escutei quando tinha 17 anos de idade o pastor Márcio Valadão pregando sobre o fim das coisas é melhor do que o início o fim é mais importante que o começo, e até hoje eu prego essa mensagem e eu entendi, eu falei, nossa não adianta o quão bom ou o quão ruim eu esteja agora as pessoas não se lembram de mim pelo que eu fiz as pessoas se lembram de mim por como eu terminei tem gente que foi 40 anos fiel morreu na infidelidade no enterro, fala lá o infiel mortal olha o que acontece com quem é infiel as pessoas esquecem do teu passado quando você termina mal e foi por palavras desse homem foi por coisas que saíram desse altar que hoje minha família está no altar então não despreze um momento como esse não despreze o dia de hoje porque Deus pode ter te colocado aqui para te treinar para o que está para acontecer Deus pode ter te trazido aqui nessa manhã para mudar o destino da tua casa, da tua família e eu profetizo que nenhum dos teus filhos vai se perder nenhum dos teus sonhos vai ser levado Deus te trouxe aqui para mudar a história e o futuro de toda a tua casa por mais que você tenha começado mal por mais que hoje você esteja cheio de problemas cheio de situação pastor, estou até em pecado o que importa mesmo é o que vai acontecer daqui para frente o que passou, passou nosso Deus é o único que joga o nosso passado no mar do esquecimento e Ele esquece mesmo assim que é o privilégio, pastor está aqui quero também agradecer a vida pastor Maqui Anderson, sua esposa que estão aqui pastor Lucinho e a Pathy está aqui comigo também o Clayton fica de pé, Clayton Clayton também está com o resto da nossa equipe ali Clayton tem sido um homem de Deus na minha vida me ajudado muito lá no Instituto Destin na Casa de Destino nosso Ministério de Ensino e esses dias uma pessoa falou assim pastor Tiago você está com muito seguidor muito seguidor eu falei assim então eu preciso me trancar no quarto e rever meus conceitos porque Deus não mandou a gente fazer seguidores Ele mandou fazer discípulos eu não estou atrás de seguidor eu estou atrás de perder tempo almoçando com ele com você tem gente que fala pastor, você pode me perguntar eu vou dar minha vida para fazer discípulos como a Bíblia falou porque só um realmente merece levar fama levar nome de qualquer coisa a gente está aqui só para cuidar das ovelhas do Supremo Pastor e quando ele se manifestar nós receberemos a imarcessível coroa de glória abre a tua Bíblia porque eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa manhã sim que obrigado a todos vocês que vieram todos os pastores quem veio de outra cidade quem é de outra cidade levanta a mão gente meu Deus você vai voltar para a sua cidade com fogo dentro de você com nível de conhecimento a sua cidade vai ser tocada por você assim como Deus sempre fazia um milagre na vida de um e deixava na cidade não, o gadareno deixa ele aí a mulher de Samaria volta para lá porque o que você recebe aqui a tua cidade vai receber tua casa vai receber abre tua Bíblia em Provérbios capítulo 4 pastor Márcio me deu só até duas da tarde eu estou preocupado com o tempo Provérbios capítulo 4 nós vamos encontrar algo profundo tremendo o rei Davi o famoso e poderoso rei de Israel rei Davi um homem que sabe o que quer estar mal o que quer estar bem o que quer ser perseguido o que quer ser honrado assim como Paulo falou você que quer ter o que quer não ter você que quer ter abundância você que quer passar por necessidade Davi também sabia o que era isso foi pastorzinho de ovelha mas também chegou no cargo mais alto de Israel ele teve que se esconder em cavernas fugindo da perseguição do rei Saúl mas também sabia o que era sentar no trono ele sabia o que era ser um adorador ele foi o primeiro a construir um tabernáculo 24 horas de adoração Davi tinha experiência de fugir e de perseguir tinha experiência de adorar e de governar era um homem segundo o coração de? o único homem na Bíblia chamado segundo o coração de Deus e o seu tempo de passar o reinado está chegando um dos maiores problemas hoje da atualidade da liderança eu trabalho muito com liderança no nosso instituto nosso livro 12 dias para atualizar sua vida tem a ver com liderança também pessoal porque quem não é líder de si mesmo não consegue liderar ninguém você entende que Davi você entende hoje que o problema da geração é transição a gente não consegue transicionar passar o que eu estou fazendo para o professor eu estou preparando para o Cleiton para outros que estão à minha volta assumam o que eu faço hoje no instituto para que eu possa me dedicar mais ao ministério e depois vai chegar um tempo que eu vou ter que sair do ministério só para mentorear pastores para mentorear líderes a vida como o pastor Márcio bem falou é feita de atualizações de transições não importa o que você esteja fazendo hoje um dia você vai ter que transicionar isso e Davi começou a preparar uma transição de todos os filhos que ele tinha ele seleciona Salomão em Provérbios capítulo 4 a gente vê uma sessão histórica de mentoria e escute bem o que o rei Davi esse homem experiente um homem segundo o coração de Deus um homem que tinha conhecimento um homem que tinha conhecimento empírico ou seja através das experiências porque o conhecimento através das experiências é melhor do que o conhecimento acadêmico imagina um homem que descobre que está com um tumor no cérebro aí vai ser é urgente olha amanhã você vai ter que operar meu Deus não acredito aí raspa a cabeça dele e faz uma marcação faz a marcação certinho de onde vai cortar vai abrir aí chega o médico na hora da operação e se apresentou meu nome é doutor fulano eu que vou operar você ai prazer te conhecer pastor pastor doutor né mas pode ser pastor também tem muito médico do pastor prazer te conhecer doutor olha o doutor fala pra ele por uma questão de ética eu só preciso te avisar que vai dar tudo certo tá mas é a primeira operação que eu faço de cabeça imagina a cara do paciente que? não não fique tranquilo eu estudei dez anos pra isso tranquilizou? tranquilizou? o cara já tá botando a peruca e saindo o cara não fica agora a pessoa prefere ser operado por alguém que não cursou a universidade mas já operou 250 cabeças e deu certo do que alguém que foi dez anos trancado numa universidade e nunca operou ninguém porque o empírico o conhecimento com as experiências vale mais do que o acadêmico e não tô desprezando o acadêmico Deus me deu a oportunidade de fazer mestrado doutorado mas eu sei que as experiências valem mais sim ou não pessoal? você pode fazer faculdade de como criar filho que você não vai aprender filho vem cada um diferente eu tô indo pro terceiro a gente tá montando uma ONG aí eu tô a minha esposa falou Tiago vamos ter mais um filho? eu falei filha o meu trabalho é o mais fácil o teu que é difícil você que decide vamos trabalhando vamos multiplicando e aí Davi entra nessa sessão histórica de mentoria e diz assim vamos ler a partir do versículo 3 Davi dá mão pra Salomão e vai começar a mentoreá-lo porque eu era filho isso Salomão falando agora tá? porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe ele me ensinava e me dizia filho retenha o teu coração as minhas palavras ah Salomão guarda os meus mandamentos e vive adquire sabedoria meu filho adquire inteligência Salomão não te esqueças nem te apartes da palavra da minha boca filhinho não abandone e ela vai te guardar ame-a e ela te protegerá Salomão a sabedoria é a coisa principal adquire pois sabedoria meu filho emprega tudo que você possui na aquisição do entendimento exalte-a e ela te exaltará e abraçando a tu ela te honrará de todos os conselhos que um pai poderia dar para um filho num momento de transição num preparo para assumir um reino ele não falou filho torne-se um guerreiro mate todo mundo como eu matei extermine seus inimigos ele não falou filho construa um tabernáculo 24 horas de adoração entre para a equipe de dança profética e fique lá ele não falou coisas que ele fez ele disse o seguinte filho você vai conquistar muita coisa naturalmente eu já deixei muita coisa preparada para você os inimigos já estão mortos a realidade de Israel estava estabelecida então eu tenho um conselho para te dar compra a sabedoria busca isso busca a inteligência a sabedoria é a coisa principal e a bíblia diz que o temor do senhor é o princípio da e o alvo da sabedoria é a maturidade então temer a Deus automaticamente te dá sabedoria e ter sabedoria automaticamente te leva para a maturidade repare o maior trabalho do inimigo maior hoje é acabar com momentos como esse momentos em que um pai vai preparar o filho para seguir momentos em que a sabedoria vai ser passada para as gerações sabe por que? porque senão vai roubar a maturidade daquela geração a nossa geração eu afirmo é uma geração infantil é uma geração que ainda reúne-se líderes para falar mal de outros é uma geração que ainda para para fofocar para para mandar indireta no facebook é uma geração que ainda julga a pessoa pelo cor de sapato que ela está usando nós somos uma geração infantil porque esses momentos de pai para filho nos foram roubados nunca tivemos uma geração sem pai como a nossa o pai quando é tirado de casa três coisas são roubadas dessa família a proteção física e espiritual a provisão e o destino porque a função do pai é dar proteção provisão e destino para os filhos para a família quando o inimigo tira o pai de casa ele não precisa destruir a família a família se auto implode quando os pais espirituais são retirados ou não são desenvolvidos dentro do ministério dentro da igreja os filhos não avançam porque não tem destino porque a função do pai dá a mão para o filho e fala olha só filho a sabedoria é a coisa principal eu faço coisas até hoje que meu pai me ensinou quando eu era criança eu trato a minha esposa da forma que meu pai me ensinou quando eu tinha 12 anos de idade só que muitos não tiveram essa oportunidade é por isso que Deus coloca os pais espirituais porque muitos pais naturais saíram muitos pais naturais abandonaram alguns são órfãos de pais vivos mas a sabedoria ela vem por várias coisas a bíblia diz que ela habita no silêncio ela habita com a prudência o que é prudência? calcular o impacto de uma decisão quando eu calculo o que eu vou decidir eu sou prudente a sabedoria a sabedoria habita com os conselhos eu posso acessar o pastor Márcio e pedir o conselho pastor o que o senhor acha disso? me convidaram para ir morar nos Estados Unidos na Alemanha no Japão o que o senhor acha? como o senhor vê isso? a sabedoria está nos conselhos e a sabedoria vem com também a paternidade e nós perdemos isso em nossa geração nós perdemos esses conselhos nós perdemos isso mas eu quero profetizar você que crê que a nossa geração vai amadurecer levanta a mão pai em nome de Jesus eu declaro que nenhum pai aqui vai sair de casa que nenhum pastor que está aqui vai deixar de ser um pai espiritual para sua cidade para sua família para sua nação eu declaro que vai haver restauração de paternidade de destino Deus vai dar destino para os filhos através dos pais serão maduros serão sábios serão conselheiros e a nossa geração vai amadurecer vem cá Lucinho deixa eu orar por você vem cá levante sua mão para o Lucinho pai em nome de Jesus eu profetizo mais do que um líder de jovens vai ser um pai de destinos os jovens desse Brasil os pastores de jovens do Brasil vão receber conselhos vão receber orientações pela vida do Lúcio eu profetizo em nome de Jesus dá sabedoria para esse homem porque só está começando só está começando Lucinho o que aconteceu até agora foi um treinamento para os próximos 20 anos você vai mentorear pessoas que vão fazer o triplo do que você fez você vai ser pai de muitos destinos quando você estiver já velhinho vão falar eu cheguei onde cheguei por causa de um conselho dele foi por causa da mão desse homem foi porque ele orou foi porque ele disse eu declaro isso em nome de Jesus os jovens não ficarão sem pai nesse país os jovens não ficarão sem destino nesse país em nome de Jesus vem cá Maqui deixa eu orar para você aplauda o Senhor aplauda aplauda eu declaro sobre a vida do pastor Maqui Anderson as famílias desse país não ficarão sem destino vai ter conselhos divinos na vida dele homens que já queriam sair de casa pastores queriam desfazer ministério e família vão passar pela mão desse homem vão desistir do mal eu profetizo que esse Brasil vai ser um país de paternidade de destino um país maduro espiritualmente não seremos mais infantis as famílias não vão perecer e eu declaro que através das tuas palavras através dos teus conselhos você vai pegar na mão de muita gente como Davi pegou na mão de Salomão e vai falar olha filho tenha sabedoria se você sair de casa olha o que vai acontecer olha para o futuro olha os teus filhos olha os teus netos não corte a sua descendência por causa dos seus conselhos famílias serão restauradas eu declaro isso em nome de Jesus Cristo amém e amém aplauda o Senhor escute quando a sabedoria chega na tua vida três coisas automaticamente vão começar a melhorar eu vou te falar uma coisa você que é da Lagoinha tem um dos maiores privilégios que um homem pode ter o pastor do Brasil para quem não sabe é o pastor Márcio eu falei isso para ele o pastor qualquer roda de pastor meu irmão roda o Brasil e o mundo esse ano eu já tive 16 países qualquer roda de pastor quando a gente vai falar de pastor a gente tem que tocar no nome do pastor Márcio Valadão ou seja você tem um pai de destino uma pessoa que se ele deu ele me deu uma palavra ele vem orando por mim eu já comecei a chorar porque para ele é só uma oração para mim eu estava recebendo um destino meu Deus saiu da boca desse homem já era vai acontecer e tem gente aqui todo dia com ele da paz do Senhor e vai embora não consegue honrar não consegue receber um conselho não cria oportunidade para isso sabe o que eu entendi que quando eu tenho sabedoria a primeira coisa que vai mudar na minha vida é o comportamento deixa eu te falar uma coisa nós vivemos uma geração cheia de dons tem bons pregadores gente que performance gente a gente está numa geração com gente talentosa gente boa gente que tem muito dom mas não importa o tamanho do seu talento é o seu comportamento que define a mesa que você vai sentar então tem muita gente talentosa que não está em lugar nenhum está botando no Facebook pelo amor de Deus agendas abertas me chame por que? porque sabe fazer mas não tem comportamento para estar nas mesas estratégicas não tem comportamento para chegar onde poderia chegar a maturidade que vem através da sabedoria o temor do Senhor é o princípio da? a gente fala alto o temor do Senhor é o princípio do que? e o alvo da sabedoria é a? então quando eu sou quando eu temo a Deus sou sábio e sou maduro a primeira coisa que muda é o meu comportamento eu já não falo demais falo alto falo cuspino aqui não tem isso mas lá em São Paulo está terrível então mas Deus está te perdoando receba amém então olha só a gente fala demais fala fora de hora fala o que não deve esses dias eu acabei de pregar fui para um para um jantar alguns pastores e aí começaram a falar mal de um pastor do Brasil eu levantei e fui para outra mesa vou dizer o que foi falei só a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus se eu ficar nessa mesa eu estou apunhalando pelas costas ele não está aqui para se defender não tem problema de falar mal não se for na frente Jesus chamou os fariseus de raça de víbora mas na frente deles Jesus não falava para os discípulos a raça de víbora lá coisa terrível não vem cá você raça de víbora você é o problema é que nós somos covardes é que não ficar está sabendo se tem uma coisa que o diabo fala é estar sabendo eu mudei meu comportamento quando eu amadureci quando eu virei homem porque a Bíblia diz em Coríntios através de Paulo que quando a gente era menino a gente falava como menino agia como menino mas agora a gente deixou as coisas de menino agora eu não falo dos outros agora eu não toco no nome de ninguém se não for para abençoar agora eu não abro a minha boca se não for para profetizar se for para abrir a boca irmão abre para profetizar porque você muda o ambiente você muda o destino você muda uma nação com uma palavra profética eu amadureci a primeira coisa que muda é o comportamento e tem gente que vem de um comportamento tão degradante que não consegue se estabelecer em lugar nenhum Deus dá grandes oportunidades ele entra numa empresa e perde chega atrasado fala alto com o chefe tem uma oportunidade para estar com gente estratégica que não sabe como se comportar esses dias eu estava no jantar só com gente estratégica tinha uma pessoa fazendo pergunta fora de hora falando dele o tempo todo é porque eu sabe ele era o menor de todos estava tentando contar as vantagens quando nós saímos daquela mesa o pastor principal falou cuida para esse menino não sentar mais com a gente tinha tudo tem talento para caramba podia estar em qualquer lugar mas não está porque não é o seu talento é o seu comportamento é o seu comportamento como pai como marido é o seu comportamento como pastor como líder que vai definir onde você vai fale pouco escute mais o comportamento ele é influenciado pela forma como você foi criado pela sua fé pelas pessoas que você convive o seu comportamento é influenciado pelo seu temperamento meu irmão temperamento é uma coisa terrível eu sou dominante são quatro temperamentos do ser humano dominante o analítico o paciente e o extrovertido cada um age e reage de uma forma diferente eu sou dominante já tratado pelo Espírito Santo e a minha esposa é paciente o dominante ele odeia indecisão o dominante não quer saber se o ovo vai sair do galo ou da galinha ele quer o ovo pronto ele não está preocupado com o processo ele quer o resultado ele não se preocupa muito com pessoas ele se preocupa com o que vai acontecer o paciente ele já é indeciso o paciente é calmo o paciente não gosta de gritaria o paciente é tranquilinho então você imagina o dominante odeia indecisão que sou eu e a paciente que é a minha esposa é indecisa aí ela passa pra mim e fala Tiago vamos jantar hoje? eu falei vamos, vamos meu irmão aí eu como o marido sabe fico olhando como ela vai se arrumar se ela pegar o melhor sapato e a melhor bolsa eu já sei que eu vou morrer no restaurante caro ah meu Deus aí se botar uma roupa graças a Deus hoje é o cachorro quente Deus é bom e aí vamos, vamos sair, vamos aí entra no carro e aí vamos pra onde? eu falei peraí você que me chamou pra jantar pra onde você quer ir? ah não sei não sei aí eu já vou fechando a cara vou perder uns pisos vai indo embora foi como assim não sabe ah não sei você que decide ah eu decido ah então vamos naquele restaurante mexicano que eu gosto ah não tudo menos mexicano eu falei então vai tomar banho que eu não sei o que você quer mas isso só acontece as vezes mas como assim não sabe o que você quer você que me chamou aí começa mas não é porque ela é ruim não é porque eu sou ruim é porque os temperamentos definem o comportamento então você vai ter que submeter o teu temperamento ao Espírito Santo você vai ter que passar por um processo de maturidade senão vai continuar briguinha de esposa e esposa vai continuar briguinha no trabalho vai continuar implicando com o irmão da igreja aqui não tem isso não mas tem irmã que está terrível com o negócio de comportamento julga todo mundo fala de todo mundo aí vem a irmã gente tem igreja que não pode entrar irmão bonita na igreja que vai aquela irmã e fala assim hum pomba gira a irmã está toda vestida mas é bonita pomba gira vem pra cá marido você é desenviada do capeta só que é o seguinte quando você começa a temer a Deus você já não consegue olha como é que é o processo você começa a atingir sabedoria você começa a chegar na maturidade aí você já não começa a falar de ninguém você acha um absurdo você acha um absurdo ter um comportamento indevido você começa a ficar tão incomodado você começa a sentir como o Espírito Santo sente e a gente tentou espiritualizar esse assunto e esse assunto não é um espiritual que eu estava no terceiro céu não, é comportamento mesmo é tomar vergonha na cara tomar uma decisão e falar eu só vou falar quando for hora e quando eu falar eu vou falar no tom certo e as palavras certas eu vou me comportar adequadamente vou me sentar corretamente obrigado devo estar suando né porque o irmão teve misericórdia eu vou falar corretamente quando muda o teu comportamento escuta o que eu estou te falando agora quando mudar o teu comportamento vai mudar os teus resultados eu tenho promessa Deus me falou o profeta botou a mão na minha cabeça quando eu estava no vendo a minha mãe meu pai botou tanto óleo parecia ter uma salada de tanto óleo quem jogou o profeta isso aqui porque não aconteceu porque o teu comportamento mingou a palavra a promessa a palavra profética você foi atrasando a palavra pelos teus comportamentos eu estava com um homem muito influente duas semanas atrás eu falei assim por que eu estou nessa mesa porque era uma mesa que muito acima da minha roda muito acima então eu fiz uma pergunta pra ele por que eu estou nessa mesinha aqui e ele falou assim duas coisas eu analisei o que você posta nas redes sociais e com quem você anda quando eu aprovei isso eu mandei te chamar pra essa reunião porque uma pessoa influente estratégica não vai te botar pra sentar na casa dela quando você bota aquelas fotos nas redes sociais falando mal dos outros compartilhando não sei o que quando você anda com pessoas que não te acrescentam em nada todo o teu comportamento é analisado quer ver eu te provar biblicamente Saul começa a ficar endemoniado e fala assim eu preciso de alguém que toque bem primeira coisa só vai entrar em palácio quem tem qualidade pra estar diante de reis quando Nabucodonosor na Babilônia falou manda chamar jovens bons jovens doutos em ciência jovens que são de boa aparência mandaram chamar Daniel quando Saul falou eu preciso de alguém que toque bem um homem falou assim eu conheço um que está lá debaixo da árvore toca bem ele é sisudo em palavras de boa aparência e o Senhor é com ele as pessoas sempre estão analisando o teu comportamento não seja inocente se você é imaturo você vai agir como criança seu comportamento vai ser infantil eu tenho dois filhos pequenos e um na barriga da minha esposa no caso eu sei que é está grande mas está na da esposa e eu vejo como eles competem se eu falar assim Júlia vamos com o papai ali na padaria o José e aí o pai quero ir para a padaria se eu falar José eu trouxe um presente para você e aí o pai o José não merece quem merece sou eu e começa aquela competição sabe o que eu descobri que quem compete é criança as pessoas maduras se apoiam sempre que você vê uma pessoa competindo é uma criança que ainda não atingiu a maturidade porque não atingiu a maturidade porque não tem temor do Senhor escuta o que eu estou lhe falando vir à igreja não quer dizer que você tem um temor do Senhor temor do Senhor é algo muito mais profundo é um preço muito mais alto só que quando você tem um temor do Senhor você avança para o estágio da sabedoria quando você conquista a sabedoria você entra na maturidade aí meu irmão não importa se você tem 15 anos de idade não importa se você tem 60 anos de idade aí teu comportamento muda aí você para de competir com as pessoas você para de se comparar você para de falar mal e aí você passa para o próximo estágio muita gente está na mesma fase há anos não evoluiu não conquistou o que já era para estar na tua mão tem coisa que já era para estar na sua mão porque o seu comportamento denunciou quem era você de verdade nós denunciamos corporalmente o que a nossa alma nossos pensamentos internamente estão trabalhando e eu descobri que eu tinha que passar o meu comportamento pela maturidade a segunda coisa que mudou completamente depois do meu comportamento ou seja se hoje eu posso ter um livro publicado em 28 países se hoje eu posso estar nesse altar é por causa do comportamento se eu tivesse um comportamento indevido eu não poderia estar pastor mas eu estou orando 3 horas por dia eu conheço gente que ora 10 e não está em lugar nenhum depois você passa pelo crivo do comportamento que agora você está maduro você passa para a segunda fase que é os relacionamentos são 3 coisas que você vai ter que ter para ser usado por Deus com maturidade nessa geração comportamento segundo relacionamento o que em inglês a gente chama de networking é muito usado no business isso o que é networking é a tua agenda de contatos as pessoas que você pode contar as pessoas que você aprende com elas eu pago um preço muito alto mas muito alto para ter uma alta rede de relacionamentos não é para usar essa rede é para aprender com a rede é para crescer com elas a maioria dos meus mentores não são do Brasil eu tenho que pagar passagem aérea tenho que me esforçar não tem dinheiro sobrando não meu irmão é um esforço eu boto na minha agenda eu me esforço para estar com eles às vezes um dia só aprendendo escutando como eu vou fazer agora com o pastor Márcio Valadão vou vir direto para BH pastor vamos tomar um café quero aprender sabe por que meu comportamento vai ser polido na convivência com essas pessoas na convivência com essas pessoas eu vou entender mais sobre o futuro vendo como eles agem eu consigo entender que o que eu estou fazendo hoje é imaturo porque eles são mais maduros que eu e não importa se você mora numa comunidade carente se teu pai te abandonou não importa o teu passado o que importa é a decisão de mudar teu comportamento os teus relacionamentos hoje as suas conexões definem seus destinos seu destino quer ver? Daniel 2.49 Nabucodonosor impressionado com Daniel fala o seguinte olha você vai governar sobre toda a Babilônia ninguém tem capacidade de governar como você aí deu presentes deu honras para Daniel e quando Daniel assume faz um pedido para Nabucodonosor uma coisa eu te peço que você coloque como chefe dos negócios da Babilônia Mesaque Sadraque e Abidineu eles até aí não tinham aparecido na história eles já aparecem entrando na boa por quê? porque estavam na rede de relacionamentos de Daniel a tua networking a tua rede de relacionamentos vai te colocar em lugares que o dinheiro não pode te colocar você acha que o presidente da Coca-Cola o presidente CEO de uma multinacional está lá porque tem doutorado gente eu conheço gente tem dois doutorados está desempregado ele está lá porque ele fazia parte de uma rede um relacionamento que falou ele é a pessoa apropriada eu estou aqui porque alguém falou ele é apropriado para esse evento eu vou a lugares amanhã estou embarcando para o Japão porque alguém falou assim olha é o que? de liderança? não ele é apropriado ele tem comportamento de líder ele se relaciona com líderes ele fala sobre isso por que muita coisa não está dando certo na sua vida? porque você não conseguiu unir a fé com a inteligência ou seja a interpretação correta da Bíblia e a terceira coisa que muda completamente mas completamente é o que você fala comportamento repete comigo comportamento relacionamentos e o que eu falo a maturidade ela vai mudar essas três coisas na tua vida o teu comportamento você vai agir como adulto agora inclusive na fé quando os problemas vierem você vai ficar mais ai meu Deus ai meu Deus vai cair tudo ai meu Deus vou perder esses dias vai dar errado o negócio da casa a gente estava se mudando esses dias vai dar errado eu falei filho olha só a fase de infantilidade espiritual já passou há muitos anos para a gente o Deus que começou a boa obra é fiel para cumprir você dá amém ela falou ah você está muito espiritual hoje que nem sempre a gente tem apoio como a gente queria ela falou você está muito espiritual eu falei não filha é no momento da dificuldade que a gente mostra o que realmente acredita eu não mostro a fé que eu tenho no culto no culto está todo mundo de mão levantada todo mundo ai está todo arrepiado olha no culto é todo mundo assim mas é no dia que você recebe o diagnóstico é no dia que está faltando dinheiro no bolso que você mostra se você é maduro ou não na fé que você mostra no que você acredita é nesse dia que a tua fé é exposta para que todo mundo conheça quem é você de verdade os dias maus foram colocados para mostrar quem é você de verdade e por último a maturidade vai mudar a forma que você fala Tiago capítulo 3 abre comigo rapidamente Tiago eu gostaria de ler o capítulo todo mas não temos tempo então vou lendo só alguns versículos versículo 2 do capítulo 3 de Tiago porque todos tropeçamos em muitas coisas quem tropeça em muitas coisas é que levanta a mão então você que não levantou está fora da Bíblia que a Bíblia diz todos tropeçam em muitas coisas todos tropeçam mas se alguém não tropeça em palavra o tal é perfeito meu Deus isso aqui é vou repetir todos aqui tropeçam em muitas coisas mas se alguém diz a Bíblia não tropeça no que fala o tal é perfeito a Bíblia diz ser de perfeitos como perfeito é o vosso pai você fala é impossível eu ser perfeito como Deus aí Deus veio e falou assim não se você não tropeçar no que fala para mim você é perfeito deixa o resto comigo aí continua ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo vede também as naus que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que a governa assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia a língua também é um fogo eu estou falando contigo aí irmã quer dizer irmãos a língua também é um fogo um mundo de iniquidade a língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo ele inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno porque toda a natureza tanto bestas feras como de aves répteis como animais do mar se amansa e foi dominada pela natureza humana mas nenhum homem pode dominar a língua é um mal que não se pode refrear está cheio de peçonha mortal com ela bendizemos a Deus e Pai com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus de uma mesma boca procede benção e maldição meus irmãos não convém que isto seja assim porventura sai de uma fonte do mesmo manancial água doce e água amargosa sabe o que a Bíblia está falando? que da mesma boca da mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa não pode sair benção e maldição você que usa sua boca para amaldiçoar para falar para tocar nas pessoas saiba que no dia que você quer usar para abençoar não tem efeito no dia que você profetiza não se cumpre no dia que você ora pelo endemoniado o demônio não sai no dia que as coisas não acontecem por quê? porque você já usou sua boca como fonte de água amarga e a Bíblia diz que não dá para ter duas fontes mas nessa noite Deus vai restaurar a fonte da tua boca porque a maturidade vai trazer para você as palavras corretas você vai falar o que é de benção você vai falar o que é a palavra de Deus você vai falar o que muda os ambientes tem gente que chega no ambiente dá uma palavra e estraga tudo mas tem gente que chega e com uma palavra muda o ambiente você vai ser daqueles que soltam palavras que mudam ambientes que mudam países que mudam nações você vai ser daqueles que uma palavra tua vai mudar a história de toda a tua casa de toda a tua descendência toda a tua casa toda a sua descendência tem muito poder nas tuas palavras eu lembro que a primeira vez que eu fui a Índia todo ano eu vou a Índia em missões a primeira vez que eu fui me buscaram numa hospedaria que eu estava falaram pastor hoje nós vamos te levar para uma aldeia que está quatro horas daqui fronteira com o Bangladesh eu falei vamos acordei e fomos de levei aquelas barrinhas de cereal aí fomos com um jipe todo velho quatro horas por dentro da terra chegando na aldeia quando eu cheguei na aldeia eu fiquei esperando porque eu fui para conhecer o trabalho então eu estava lá parado e começou a chegar um monte de gente chegou gente trazendo gente aleijada na mão gente trazendo gente enrolada já morta corpos outros trazendo endemoniados amarrados gritando eu comecei a ficar assustado meu Deus meu ministério é de ensino o que eu estou fazendo aqui aí eu chamei o irmão o irmão que me trouxe pastor Mandiu eu falei Mandiu o que é isso aí ele falou assim ué eu avisei na aldeia que o profeta chegou eu falei e onde é que está o profeta ele falou pastor é o senhor eu falei não meu irmão não faz isso não eu estou com medo de demônio ele gritando meu irmão deixa eu só eu prego sobre sabedoria não faz isso comigo não ele falou uma palavra para mim ele falou assim ó tem poder nas suas palavras irmão demônio amarrado gente foi Jesus o que eu estou fazendo eu falei Senhor nós revelamos o que acreditamos num dia como esse Senhor eu nunca curei ninguém eu não tenho esse dom mas mostra hoje que tu és poderoso e fui andando porque as pessoas estavam já nervosas porque eu não fazia nada eu ele falou pastor se você não fizer os bruxos eu não sei o que vai acontecer aqui não o que os bruxos fazem eu falei ai meu Deus ai eu fui me aproximando eu falei Senhor e orando Senhor tem poder nas minhas palavras não é por mim se fosse por mim se fosse pelo dom do homem mas é pela tua misericórdia é pela tua graça eu falei vem é pela tua graça Senhor em nome de Jesus quando eu botei a mão a mulher levantou meu irmão meu irmão quando aquela mulher levantou eu falei agora só os endemoniados em fila aqui aí irmão veio aquela coragem forte nesse dia eu descobri que tem poder no que eu falo então eu não posso usar minha boca pra amaldiçoar pra falar mal porque tem poder no que eu falo muitos de nós temos crenças limitantes ai eu não posso eu não consigo eu não sei se é pra mim eu não mereço porque nossos pais e as vezes você como pai sem querer num dia que tá triste num dia que tá mal num dia que tá apertado de finanças seu filho vem com uma nota vermelha da escola você fala seu você não serve você é igual fulano você não vai ser nada essas palavras soltaram um destino você que é pai você tem que ter comportamento relacionamento e palavras que dão destino pros seus filhos a nossa geração vai ser uma geração madura nós não vamos mais nos impressionar com os dons das pessoas e sim com a forma como elas vivem com o propósito pelo qual elas vivem você tem que se impressionar com a família que eu tenho e não se eu prego bem você tem que se impressionar em como eu honro meu pai e meu pastor e não se eu falo bem ou falo mal você tem que se impressionar se eu vivo os princípios da palavra se eu sou obediente se eu sou desimista ofertante se eu abençoo as pessoas ao invés de amaldiçoar ao invés de se eu tô pregando aqui ou pregando ali isso qualquer um pode fazer estando em Deus ou não agora cumprir princípios é só quem já é maduro em Deus é um tempo novo sobre a igreja é um tempo novo sobre a igreja é um tempo que nós vamos estar maduros o suficiente pra abrir mão daquilo que a gente quer viver pra deixar os outros viver Mackenzo vai dar destino pras famílias Lucinho, pros jovens pastor Richard pastor Márcio cada um que tá aqui vai começar a dar destino pastor Márcio já dá muitos anos pras pessoas e deixa eu te falar uma coisa nenhum dos seus vai se perder todas as pessoas que você der uma palavra todas as pessoas que estão debaixo da tua autoridade seus filhos seus netos nenhum dos seus vai se perder escute isso Deus é um Deus de pacto de gerações Davi agradou tanto tanto a Deus que Deus fez um pacto com a geração de Davi e prometeu deixar o trono pra Davi e pra sua descendência quando Salomão erra no final da sua vida começa a errar começa a pecar Deus começa a se irar com Salomão Salomão tava idolatrando perdeu a maturidade espiritual com tanta sabedoria perdeu a maturidade a Bíblia diz que Deus se irrita com Salomão e desce pra ferir Salomão e quando ele desce pra ferir Salomão diz a Bíblia que levantou-se Deus pra ferir a Salomão e quando foi feri-lo lembrou-se o Senhor da aliança que tinha com seu pai Davi e não pôde tocá-lo Deus vai se lembrar da aliança que tem contigo e teus filhos e os filhos dos teus filhos não serão tocados eles vão comer da bênção que saiu da tua mão do altar da tua casa e eu profetizo que chegou um tempo de sabedoria e maturidade pra você teus comportamentos vão definir a mesa que você vai sentar teus relacionamentos vão definir até onde você vai vai entrar na casa do rei ou vai ficar como diz provérbios com as pessoas de baixo calão isso tá na Bíblia e as tuas palavras serão agora água filtrada e vão dar destino pras pessoas você vai sair daqui você vai abraçar pipoqueiro você vai entrar no ônibus no teu carro vai dar um tchau pras pessoas um sorriso teu muda o dia de uma pessoa um sorriso teu muda a vida de uma pessoa eu encerro com um exemplo do que aconteceu comigo eu tava embarcando pra Europa com a minha esposa e paramos pra tomar um café no shopping no aeroporto já tínhamos despachado as malas ela falou vamos tomar café vamos e a gente sentou e demorou a vir atender com aqueles cafés caros no aeroporto irmão tem que parcelar em três vezes e a gente sentado gente café caro desse a mulher não vem atender e até que vem uma moça depois de muita insistência parou do meu lado e falou assim o que? aí eu já estranhei minha esposa estranha eu falei olha se não for muito incômodo eu gostaria de dois cafezinhos ela virou as costas e foi embora eu falei e aí vai trazer ou não vai? vai trazer? passou dez minutos a mulher não vem quinze minutos a mulher não vem eu falei querida meu voo não tem um café? aí ela vem com a bandeja dois cafés quatorze reais cada café aí traz é irmão quando ela chega na nossa mesa ela faz assim a xícara dá aquela balançada e quatro reais cai foi meu Deus minha esposa ficou vermelha minha esposa é paciente irmão ela é calminha ela ficou toda vermelha de raio eu falei calma meu amor agora chegou o momento da gente mostrar se a gente é maduro ou não é agora é agora é na raiva estou com raiva eu quero fazer é agora é agora que a gente tem que mostrar se a gente é de Deus se não é é agora que a gente tem que mostrar a nossa maturidade chegou o momento de mostrar quem a gente é calma quem tem crente irmão que não tem maturidade já vai mexendo o ombro que vai ver o que eu vou fazer não aqui lá em São Paulo que está terrível quando mexe o ombro já leva para o curso de libertação irmão que eu peguei fui lá no balcão para pagar a conta porque eu sabia que ela não ia trazer mesmo eu falei posso falar com você? posso peguei a mão dela eu quero te pedir obrigado obrigado pelo que? porque a pessoa quando está ferida ela nem aceita amor é por isso que você não pode julgar ninguém você não sabe o passado dela você não sabe o que aconteceu antes de falar com ela minha esposa falou vamos chamar o gerente vamos pedir nossos direitos eu falei então isso é ser crente é abrir mão dos seus direitos para que as pessoas possam ter uma vida melhor é abrir mão de chamar o gerente para cobrar o seu direito para que a pessoa possa ter uma chance de continuar eu falei filha nós estamos indo para Inglaterra passear ela está ali desde 5 horas da manhã vendo o sonho das pessoas passarem cada um com a sua malinha embarcando para os seus sonhos você não sabe se ela deixou um filho doente em casa ou o marido bateu nela antes de vir eu só sei que a pessoa não pode estar feliz para fazer isso deixa eu te falar uma coisa todo mundo que implica com você que percebe com você é uma pessoa infeliz porque quem é feliz não tem tempo para perturbar a vida dos outros você tem que ajudar os infelizes você tem que levar a alegria que Deus colocou em você para os infelizes não criticar não ficar com raiva não tê-lo como inimigo então eu levantei fui lá peguei a mão dela e falei olha obrigado obrigado pelo que? eu falei obrigado porque num dia difícil como hoje um dia que você deve estar passando algo muito difícil você resolveu vir trabalhar e está servindo a gente ela começou a chorar na hora e eu falei olha querida não importa a tua situação atual não importa o que você está passando isso é parte do seu caminho não é o seu destino vai melhorar vai mudar uma palavra mudou a vida dela uma palavra jogou o dia dela para cima mas se eu pudesse cobrar meus direitos cobraria e acabaria com o dia dela chegou um tempo de maturidade e sabedoria sobre a igreja um tempo que nós vamos dar destino para as pessoas e não roubá-lo um tempo que nós vamos abrir a boca para profetizar e não para maldiçoar um tempo que nós vamos reunir pessoas para dar conselhos e não para falar de alguém chegou um tempo de maturidade e que no dia difícil você vai mostrar quem é no dia da diversidade você vai revelar a fé que você tem fica de pé porque eu vou orar por você todo mundo vai conhecer quem é você eu vou orar por você eu vou orar por você